Caraca! Cara, eu lembro disso. Eu vi que teve até a propaganda paga, né? Sim. Foi muito foda, cara. Essa propaganda passava nos cinemas pra divulgar o filme Pets 2 e passava também no Telecine. Sim. Então acabou que foi uma divulgação mútua, né? Pra mim, pra eles. E nos ajudou bastante também. Porque muita gente não conhecia. Como é que foi essa chegada da galera? Assim, cara, que chegou um propósito aqui pra vocês pra vocês fazerem um comercial do Telecine. Como é que foi sua reação? É, porque, tipo assim, devia ser muito impactante, né? Porque eu creio que o senhor não esperava tanto, tanta proporção, né? Que subiu os vídeos. É, eu não esperava, assim, que a gente fosse fazer uma propaganda em nível nacional e pra um grupo tão grande, que é o Grupo Telecine, né? Pertence a Globo. E quando eles o convidaram, eles mandaram pro e-mail a proposta. Aí eu falei, aceito. Foi a primeira vez que o Estopinho andou de avião. Até o Estopinho andou de avião e eu não, cara. Tá vendo? O Estopinho já andou de avião. Aí o Catatau não pôde ir porque só pode andar uma pessoa com um cachorro no avião, né? Não pode andar. Ah, tem isso também, né? Tem isso. Uma pessoa não pode levar duas, dois cachorros no avião. Aí, infelizmente, meu momozinho teve que ficar em casa. Mas quando a TV Record fez uma reportagem, ele foi lá em casa e apareceu o Catatau, apareceu o Estopinho. E essas propostas, assim, acabam chamando outras, né? Essas propostas de marketing e tal. E eu não estabeleço preço. Eu falo o que a empresa pode pagar pra gente. E geralmente eles pagam o preço justo, né? E a gente fez pra Leroy Merlin, que é uma loja que tem lá no aeroporto de Vitória, uma loja francesa. A gente fez uma propaganda pra eles também. E tínhamos várias outras propostas para o ano de 2020, que veio a pandemia, né? As pessoas, né? Todo mundo dentro de casa, as pessoas perderam renda. Então, parou um pouquinho nas propagandas daquele ano. A pandemia, ela, tipo, ela ajudou do lado da internet e prejudicou pelo outro, né? Sim. Nesse ano da pandemia, foi o ano mais rentável em relação à monetização, tanto no YouTube quanto no Facebook. Esse ano de 2021? Não, 2020. Ah, 2020. 2020. 2020. É por conta do... As pessoas estavam dentro de casa, as crianças estavam dentro de casa e a produção de entretenimento, as pessoas largaram um pouco a televisão e passaram pra internet. Sim, porque, pô, a pandemia, do jeito que, tipo, tomou forma, ninguém esperava que ia ter que parar mesmo de trabalhar e tal. E quando todo mundo ficou em casa, eles enjoavam de televisão o negócio e que se não fosse a internet ali, eu imagino que o povo ia ficar tudo doido. É, e o pessoal teve que se reinventar também, até a pessoa acostumar uma nova forma também de vender o produto dela, porque as pessoas começaram a vender o produto dela depois de um certo tempo. Sim, exatamente. Foi bem engraçada essa transição, porque a gente achava que, assim, pô, ah, a gente não pode vender fisicamente, gente, pode vender na internet, não tinha esse senso na cabeça das pessoas que também poderiam fazer esse tipo de venda, entendeu? É, na verdade, o brasileiro, ele tinha muito receio de comprar pela internet. Veio a pandemia, ele percebeu a necessidade de que se ele quiser comprar, se ele quiser ter algo, ele precisava de comprar pela internet. Então, o entretenimento também da página, ela ajudou muito as crianças, as pessoas relatavam pra gente que estavam depressivas. E, assim, raramente eu vou usar, eu nunca uso a página pra reclamar, eu uso a página pra momentos felizes, só quando não tem jeito quando os doigmas estão doentes, que eu compartilho, porque, sendo transparente com as pessoas que seguem a gente e gostam da gente. Então, se a pandemia foi ruim, de um lado, ela teve os pontos positivos também de outros, né, de outro lado, em relação a levar entretenimento pra essas crianças que estavam em casa, pra essas donas de casa, né, pra todo mundo que gosta de cachorro. E, assim, você acha que, além do, durante a pandemia mesmo, tinha outras pessoas, você chegou a conhecer outras páginas que produziam o mesmo tipo de conteúdo, eles chegaram e pediram um tipo de dica pra você também? Muitas pessoas, na verdade, acho que o Dr. Pet, da Eliana, ele foi o pioneiro nessa questão de cachorrinho, mas hoje em dia, nas redes sociais, mas hoje em dia, tem várias páginas muito grandes e muitas pessoas perguntaram pra gente como que elas poderiam crescer com cachorro. A dica que eu sempre falo é o seguinte, eu comecei a crescer postando em grupos de Facebook de assuntos relacionados, por exemplo, a pessoa que gosta de música, que é cantora, ela tem que postar aquele conteúdo naquele assunto relacionado, relacionado, de música. Exatamente, o cachorro é a mesma coisa, porque não é todo mundo que gosta de cachorro, o cachorro, pra mim, ele é considerado um filho, uma criança, e pra outras pessoas, não, não, cachorro dentro de casa, não. Então, assim, a gente começou a crescer nos grupos, começou no grupo utilidades capixabas, depois fomos pra página do Facebook, e consequentemente, a gente foi pro Instagram, YouTube, TikTok, a partir do Facebook. Facebook, ele perdeu muito público, mas, tem muita gente que está lá por conta que é um conteúdo, é uma, o Instagram, às vezes, ele tem muita propaganda, né? Ambiente de trabalho também, das vezes, das pessoas, né? Sim, então, às vezes, a pessoa quer rir um pouquinho, vai no Facebook, eu uso todas as redes sociais, então, o Facebook, às vezes, ele passa um, sugere uns vídeos bacanas, né? Vídeos engraçados, você vai assistindo um, vem outros, então, a dica que eu dou pra essa galera que produz conteúdo, tem que começar. Aí, ó, já vai ouvindo aí, rapaziada. Tem que começar, se você canta, se você tem algum talento, se você faz algo, você tem que começar, porque se você não mostrar o que você faz, as pessoas não vão começar a te seguir. Por exemplo, paralelo à página dos cachorros, eu tenho um conteúdo sobre turismo, né? Sim. E é meu sonho que um dia eu cresça ao nível do Caio Travels, que é um influencer de viagens no Brasil, que tem mais de 700 mil seguidores. Não é uma ambição, mas eu posto conteúdo de forma que eu ajude outras pessoas que gostam de viajar e, às vezes, não tem condições, não conhece ainda os métodos baratos que eu utilizo pra viajar, por exemplo. Eu vejo um canal que ele tem esse tipo de conteúdo que você está produzindo recentemente agora, que eu, geralmente, estou vendo porque eu estou vendo meio que de tabela. Eu gosto muito de um cara chamado Casemi, não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar. O maior... O Cazé. Ele é... Faz live. Ele é o maior do Brasil em questão de lives, né? Ele está fazendo... Ele está arrebentando agora ultimamente. E aí, cara, ele assiste o conteúdo de outras pessoas. E um dos conteúdos que ele está vendo é o tipo de conteúdo que você está produzindo, que é o Carioca no Mundo. Só que é um modo que, tipo assim, o modo do Carioca no Mundo é um negócio muito mais... A Valar está... Sei lá, mano. É muito... Ostentação. E eu vejo que aquilo... Mais caro. É, aquilo ali não dá, sabe? Agora, quando você está fazendo esse tipo de conteúdo aí que é dando as dicas para as pessoas, né? Como é que viajar para fora, essas coisas. Cara, eu acho muito bacana. É, a grande... Igual ele brincou que não andou de avião, a grande parcela dos brasileiros ainda não viajou de avião. E, às vezes, a passagem de avião é mais barata que a passagem de ônibus. Sim. A questão é de planejamento, né? Então, eu comecei conhecendo a região sudeste e já passei de 12 países visitados, né? 12? 12 países. Cara, onde te viajou o 2? Então, eu fui no país mais caro do mundo, né? Acho que para nós brasileiros que é as Maldivas também. Nossa! O cara foi lá nas Maldivas, tá ligado? Já fui, achei que era um destino assim possível para mim, mas não é caro. A cara é a passagem, né? Mas o lugar em si, se você se planejar, dá para fazer gastando pouco. Fui ao Catar também. No aeroporto do Catar tinha um urso de 15 milhões de reais. Nossa! Um urso de propaganda da Copa, né? Em 2022, que vai ser lá. Imagina! É um país muito ostentação. América Latina, já rodei bastante, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, México, República Dominicana. E esse ano tem mais viagens aí. Qual foi a sua última viagem que você fez aí? Para a República Dominicana, agora em janeiro. Voltei dia 23 de lá. O senhor já tentou levar o Estopim ou o Catatau para algum desses lugares que o senhor foi? País, não. E eu também acho que não pretendo levá-los. É porque é algo bem mais complexo, né? É possível levar dentro da cabine do avião, né? Na verdade, comprando a passagem é possível levar. Mas tem muitos trâmites dentro dos países, muitas coisas. E também é um desgaste psicológico para eles, né? Aí as costinhas, adoro costas as costinhas deles. Aí eu pego e deixo eles com a minha mãe. Minha mãe cuida muito bem deles. Aí quando eu volto, eles ficam felizinhos. Passa a mão nos costinhas dele, ele é marido. Vai, vai lá. Passa a mão nos costinhas dele. Passa, marido, vai. Aqui, ó. O marido, tem coragem, cara. O marido, tem coragem, cara. Calma aí, cara. Deixa eu tentar. Ah, é? Tá bom, tá bom. Porque é só o papai. Porque é só o papai. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, desculpa te interromper de novo. Eu vou perguntar também. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. Já teve caso de tipo assim, as pessoas tentarem copiar os vídeos do Estopinha e do Catatau? Tipo, na cara dura mesmo. Pegar o vídeo e postar na página deles? Isso, acontece direto. Na verdade, eu poderia, como a nossa página ela é verificada e tem monetização, a gente poderia, quando cruza os vídeos, a gente pode pedir para derrubar. Mas eu acho que as pessoas estão divulgando também de forma indireta, né? O vídeo, quando eu vejo o que a pessoa faz de forma maldosa, eu entro com recurso. Mas, de geral, eu não me importo porque eu acho que toda forma de levar felicidade para outras pessoas ela é válida. No YouTube, geralmente, eu derrubo os vídeos. Já houve outros canais, inclusive, uma pessoa, não quero citar o nome, que criou um canal antes da gente, pegava nossos vídeos e estava ganhando uma monetização. Nossa! Na cara de pau! Na cara de pau! Nem sinta mesmo não, nem dá crédito. É, falou bem assim que ia dar parte da monetização, 50% da monetização para mim, depois de um momento parou de dar e eu não teve jeito, eu tive que derrubar o canal, né? Mas que certo, né? Porque, imagina, você tem um trabalho de, pô, postar um negócio lá bonitinho, editar, aí depois que dá certo, vem um cara, você nem sabe disso, você vai mexendo no YouTube lá, oxi! Cara, aqui está usando meus vídeos e ganhando dinheiro com os vídeos que eu estou produzindo, eu! Sabe o que é o mais foda também? É o foda que quem paga a comida dele, quem paga a quanta de luz que é a casa onde o cachorro está tendo, os gastos é o Ozeias. Os gastos é ele, sabe? Exatamente. E o cara está ganhando ali só copiando, né? Só copiando. É igual aquele ditado, sempre tem o cara que cria e sempre tem o cara que copia. O cara que copia. E as pessoas assim, às vezes eu falo lá na página que só tem o cachorro se você tiver condições de cuidar, porque é gasto, né? O cachorro tem que tomar remédio de verme e remédio original bom, eles têm que fazer limpeza do dentinho, tem que... Esses dias o catatauro teve a doença do carrapato, quase morreu, eu gastei muito dinheiro para... Você podia contar a história direita aí, contar essa... Dá uma lupa nessa história. Então, é... Eu sempre dei medicação que combate as purgas e os carrapatos, né? O bravecto e... Comecei a alimentar cachorros de rua na porta da minha casa, porque estava muito, né? A pandemia veio... E isso a Globo não mostra. É. Muitos cachorros abandonados na rua, aí eu comecei a alimentar os cachorros de rua. Provavelmente, um carrapato contaminado de um desses cachorros pode ter pego ele, né? O catatauro. E ele ficou muito doentinho, ficou pálido. Entra a vida e a morte. Ele tinha... Nossa! Uma probabilidade muito pequena de sobreviver, mas o doutor Fernando fez uma transfusão, ganhou até sangue de Hot Valley, deve estar até mais bravo, ficou até mais bravo depois disso. Transfusão de um cachorrinho, de um Hot Valley e sobreviveu. Está forte aqui. Graças a Deus. Caramba! E, assim, essa questão de sangue, da transfusão de sangue de cachorro, não importa se é de outro cachorro, não. Não, e o cara que fez isso também salvou a vida do cachorro, né? Tipo, ele teve uma importância muito grande aí nessa cirurgia. Foi uma cirurgia, né? Deve ser foda. Eu não entendo muito bem dessas relações igual, por exemplo, eu tenho um sangue ao positivo. Sim. se eu posso... Olha lá, já viu comida? Ó, viu comida, tá vendo, rapaziada? Já veio querendo tentar, ó. Se liga. Dá não, eles vão comer. Depois coloca. Mas eles podem comer? O que é isso? Salgadinho? Salgadinho. Dá umzinho pra eles. Aí, ó. Já chegou a merendinha do catatau e do estopinha. Pode vir que tem, tá? Calma só um minutinho, fica tranquilo. Se você chegar só um pouquinho pra cá, tá? Fica tranquilo. Pega aí. Cuidado. Você entrega aí pra eles aí, ó. Kibe, o que você prefere com o catatau? Kibe ou coxinha? Pera aí, eu pedi um. Dá pra eles aí, ó Mario. Não, mano. Deixou o Azeite. Vai morder nosso dedo. É aquela ali, né? Vamos lá. Aqui, Azeite. Entrega. Aí, entrega. Vivinha, vou te dar só umzinho. E aí, ó. É o lado bom aí, ó. Que bem você se divertiu. E ainda trouxe pro lugar aqui pra não sujar a mesa, tá vendo? E educado. Então, aí o seu tá aí, rapaz. Ué, tá querendo comer o seu também? Pode colocar no colo, tranquilo. Eles não... Eles não tem que se propriamente comer essas coisas, não. Não, Kibe é atribuível. Tranquilo. Natural, né? Não, se eles bebem refrigerante, aí já são gente, né? Só faltou falar. É, só falta falar. Não quis falar. Aqui. E o senhor? O senhor, tipo, tentou em alguma época adestrar eles? Ou o senhor mesmo ensinou alguns métodos pra eles ficarem bombadinhos? Desse jeito fica forte? Então, eu nunca vi falar de pincher adestrado, né? Mas, eles fazem algumas coisinhas que... Por exemplo, se eles sobem na escada, eu falo, espera aí, eles ficam. Mas eles são bem tranquilos. Não são desobedientes, não. Só afrontam, né? É. Eu vejo, cara, que eu vi uma matéria, foi uma divulgação, né? Da internet. Que essa questão de comportamento é muito da genética. da genética é do cachorro, né? E como é que é? Colocar a mão assim na frente dele? É, pra ele sentir o seu cheiro. Vai, rapaz. Exatamente. Aí, ó. Sentiu o cheiro, agora pode pegar confiança. Boa. É isso mesmo. Caramba, confia na calma. Confia na calma, é isso mesmo. Pera aí. Oferecer pro pessoal de casa, Pega a pipoca aí, ó. O assunto. Cara, eu vejo que tem um cachorro que não fala nada. Que o cachorro é super tranquilo. Por exemplo, aqueles... Ó. Vai querer carinho, vai querer carinho, ó. Ó, ó, ó. Calma aí, vou te dar uma aqui, pera aí. O estopinha tá querendo tropa. É a empadinha, entendeu? Ele falou, o que, Kibiu? O que, Kibiu? Eu já comi. Aí, ó. Sentiu o cheirinho. Toma aí, ó. Cara, não, Amaril. Não, Amaril. Aqui, pera aí. Aqui, pipinha. Boa. Pipinha. Aí, ó. Aí, ó. Vai lá que seu papai tá. Papai. Catatá pegou. Deu mole, bobeou. Bobeou, Catatá pegou. Pronto. E aí, cara, eu vejo que tem outros cachorros que são super tranquilos. Tem o Bulldog, se eu não me engano. Ele é bem tranquilinho. Tem o... Por exemplo, eu gosto muito, quero ter um cachorro que é da raça Korg. Não sei se você já ouviu falar. Não. É a raça do... Eu acho que foi até criada pra própria Rainha Elizabeth. Ah, sim, conheço. Sacou? Você conhece o Rato Borrachudo? Rato Borrachudo? É, ele é um streamer de jogo, essas coisas. Não. E aí, pode dar mais pra ele? Só umzinho. Aí. E aí, ele criou esse cachorro, cara, muito bacana, um cachorro super divertido. Também, eu acho que pincher é um que eu não descartaria, porque eu vejo que eles são uns cachorros muito elétricos, cara. Eu vejo que o cachorro, se eu fosse pra ter, é um cachorro que é bastante divertido. Tem muitas seguidoras que falam que os pincher deles são tranquilos, mas, em geral, eles são tranquilos. Eles dormem bastante, eles são bem tranquilos, quando saem de casa eles se comportam. Igual no aeroporto, Topi ficou de boa, não mordeu ninguém. Aí, em certos momentos, igual agora, se fosse outro cachorro aqui, não. Se fosse um cachorro que eu tinha, ele era Poodle, ele não ficava nessa mesa de jeito nenhum. Ficava, cara. Eles não pulam, eles ficam quietinho, eu tô aqui, eles ficam de boa, eles são bem tranquilos, graças a Deus. dorme a madrugada toda quietinha, não late pra me acordar, não me assusta. E o que você acha, tipo assim, dos outros bichos, se você fosse ter, por exemplo, sei lá, gato? Eles não gostam de gato, né? Os dois odeiam gato. O gato do vizinho vai lá em casa pegar ração, eles odeiam gato. Mas já teve galo lá em casa, tinha o galinho Zebedeu, que era muito bravo também. O nome do galo é o quê? Zebedeu. Eita! Zebedeu? A gente entrevistou uns caras aí pra trás, o apelido deles era Zebedeu. O episódio anterior, o nome do cara é Zaqueu Zebedeu. Ah, eu vi. Eles vieram aqui, são tropeiros? Moram aqui mesmo, e batidos. Eles são humoristas. Bacana. Eles estavam fora do personagem deles. A gente estava entrevistando os caras que fazem o Zaqueu Zebedeu. Na oportunidade futura, a gente vai trazer o Zaqueu Zebedeu mesmo. Bacana. O Zebedeu era o nome do galinho, mas ele era muito bravo, acabou indo pra roça. Ele batia em todo mundo o galinho Zebedeu. Aí estavam de bem, mas eu não tenho vontade de ter outros bichos, não. Eu penso que depois que... Daqui a uns anos, né? Quando eles se... Olha lá, estão rosnando. Ó! Aí, ó! Catatau! Vem cá, meu filho. Eu creio que quando eles se forem, tomara que demore muito tempo. Estopinha! Estopinha! Ih, ó lá, lá, ó! Olha o catatau! Estopinha! Se comporta! Mombazinho, você está implicando também, né? Não vai ter lanchinho mais, não. Já comeu, todo mundo já comeu o lanchinho? Ai, vai! O catatau brigou com ele. Você viu? Você está fazendo o que aí, cara? Sai, vem cá! Está pegando o meu lanche, as roupinhas? Quietinho! Pronto! Chega de comer! Produtor! Pode ir lá, pode ir lá! Deixa eu ir ali. Chega de comer, já estão cheios! É, já estão uma bolinha aí! Um gato é igual uns ursinhos querendo comer mais. O catatau implica também! Não, o catatau... Ele é ali, ó! Onde que ele já está aqui? Eita, lasqueira! Mas já está aí! Não, não vai não! Ele é gente boa, eu gosto de você! Cai não! Manda um beijo para as seguidoras que estão assistindo, a galera! Aí, galera! A galera que está chegando aí, ó! Galera, compartilha lá! A galera que está chegando! A gente está aqui entrevistando aqui o Ozeias, né? Ozeias Guimarães, Estopinha Capsaba e o Catatau, os pinches mais seguidos aí do Brasil, do mundo, né? Do mundo! Eles são os primeiros cachorros até o verificado no Instagram e entre outras façãs aí que eles conseguiram no YouTube. Vem cá, Pipinha! Tem muita coisa bacana, gente! O Estopinha já quase mordeu no Wesley aqui hoje! Vai tomar! Vai tomar! O Wesley está tentando comer o ar empanado aqui! E o Estopinha está olhando na cara dele, assim, cara, vou voar na boca desse cara! Chega, Pipinha! Já aconteceu que você chegar lá e for para entrevistar, por exemplo? Chegou um cara lá, vai ter um jornal, um trem, assim, e ele já mordeu em alguém? Como é que é? Então, a Renata Alves, ela é apresentadora do Hoje em Dia, ela foi lá em casa. Ele deu uma rosnada para ela, mas logo se tornou amiguinha dele, porque ela foi... Já deu uma cara em se ar, né? Ela foi no ambiente deles, né? No ambiente deles, eles ficam um pouquinho mais bravos. Aqui eles ficam mais... mais ressabiado, mais com vergonhinha, mas em casa eles se soltam mais. Meu dedo, meu amigo. Galera, ó, vocês aí, se quiser fazer alguma pergunta também, pode ficar tranquilo, o nosso Pix aí, o valor mínimo é de R$5,00, é vocês mandar o Pix pela chave, o Eu Mundo Podcast, com dois T no finalzinho. Tá aparecendo aqui, sei lá, onde? Algum lugar tá aparecendo aí. Algum lugar da tela tá aparecendo aí, é só pegar a chave Pix e mandar a pergunta, valeu? Que a gente vai estar respondendo. Vou colocar a conta aí pra ele aí, se você quer mais. Galera, o nosso podcast também é um oferecimento ao Palermo Fornearia, é uma pizzaria, uma fornearia que tem aqui na nossa cidade aqui. Fornearia. Fornearia. A melhor. Fica próximo ao clube, o clube recreativo aqui de Batiba, é só você chegar ali na esquina e lá tem o local também. Lá, o Palermo é conhecido também por fazer a entrega de pizza mais rápida da nossa cidade. Eles entregam dentro de 25 a 30 minutos aqui. Uau. Muito rápido. Lá eles entregam nesse tempo aí? Não, uma hora no mínimo. Aí, tá vendo? Uma portuguesa em 20 minutos, 30 minutos, tá ótimo. É perfeito, gente. Então, hoje aí vai estar sendo aberto e vocês podem estar aí indo na Palermo. Também, próximo aí a nossa BR, a BR262. Uliana. Uliana, tacarejo, melhores preços, tá rolando super promoções aí durante a semana também. É só acompanhar o nosso Instagram também que a gente compartilha nos stories. Ele também posta nas redes sociais deles, né? A gente reposta ali, também. Só tudo aí da descrição, tá tudo na descrição do Palermo e do Uliana, gente. H3 Informática, loja aí de eletrônicos, né? Você aí que tá querendo comprar um computador gamer aí, tá querendo fazer umas lives, fazer qualquer coisa, meu parceiro, é lá que você vai achar o computador, né não, Mariano? notebook e tudo. Sim, lá tem de tudo, lá tem de tudo, cara. Lá tem de tudo. É só você chegar aí na descrição, você consegue comprar a placa de vídeo nova, lá também faz certificado digital também, qualquer coisa, você só tá mandando mensagem aí, via direct pra eles. e também a Micron, melhor internet de batiba aí, rapaziada. Nunca me decepcionou. A gente só entrega a imagem de alta qualidade pra vocês no nosso podcast e também aí em outros quesitos, por causa da Micron internet que fornece a internet de alta performance, seja fibra ótica ou qualquer lugar que vocês precisarem. O salgadinho hoje, por conta da Micron aí. Muito saboroso. Muito saboroso. Curtiu, né? Muito bom. Bom demais. Galera, e é isso, tem diversos planos, entra no site deles, o site da Micron tá aí na descrição também, é só vocês acompanhar, tá gente? A gente vai voltar aqui com o bate-papo, também a gente tava conversando aí, falando sobre o Pix, galera. Manda o Pix. Como é que é o Pix? Quem manda um, pode mandar. Ó, quem manda dois reais, manda sim. Quem quer ver a galera aí, ó, fazendo pergunta aí, tamo junto, vem interagir com a gente aqui também, pô. Ó, pensa que você tá sentado aqui junto com nós e vamos que vamos. Cara, eu vejo que... Você tava comentando sobre os exercícios deles, que eles andam pra cima, pra escada, pra lá e pra cá. Como é que é a sua rotina com eles? Você tem um tempo livre pra sair com eles? Então, final de semana, geralmente a gente dá uns rolê, já levei eles pra viajar também, já passearam comigo. Mês passado eu sou pra Bahia, comigo, de carro. Ô, bacana! Aí, ó, da hora demais, nem eu fui pra Bahia também. De novo, ó. E a noite, quando eu chego do trabalho, eu chego do trabalho geralmente sete, seis e pouco, o Estopinha e o Catatau vão dar um rolezinho na rua, os vizinhos tudo já conhecem eles, aí eles vão na esquina, voltam, e ninguém tenta pegar, às vezes o vizinho vai, tenta pegar isso pra levar isso pra casa, eles metem o dente, eles vão e voltam a hora que eles querem. Eu fico olhando de longe, pra poder não atravessar a rua, né? Porque o Catatau já me deu vários surdos, atravessar a rua atrás de outro cachorro, vir ônibus, eu tenho que parar o ônibus. a sua parte do Galó, cara. Não, e o incrível, é que o coração gela, você chega a gelar. Aí eu já me enfio na frente do ônibus, para o ônibus, o amor de Deus, que o Catatau, ele vai, ele tem muito medo do barulho, aí ele vai atravessa a rua, e fica com medo do barulho e trava. O Estopinha não, o Estopinha já é mais safo. Aí, mas eles dão os rolezinhos deles na esquina, e voltam e tal, dizem que tu conhece, que gosta muito dele. Mas pera, eu não entendi muito bem, desculpa, eles vão sozinho? Sozinho. Sozinho? É. Os caras da vida, mas sozinho. Não, eles odeiam coleira, não usam coleira com eles nem a pau. Aqui eles vão andar... Mano, muito interessante, se fosse, meu cachorro tinha ido e nunca mais tinha voltado. Meu cachorro não tinha voltado não. Não, aqui eles não odeiam coleira, na verdade, nunca usaram, é bem raro eles usarem, eles não gostam, fica até galopando quando bota coleira querendo que tira, mas eles vão lá, dão um rolezinho sozinho e voltam, ficam de longe vigiando para evitar que eles atravessem a rua e tal. Então, teve uma época que eu morava na roça, que eu tinha um hot valer, tá ligado? E cara, esse cachorro, ele não podia, tinha lá, era tudo cercado, tinha o portão, mas ele não podia escapar, que ele ia comer galinha. Dos outros? É, comer galinha. E cara, do vizinho, e cara, eu vou falar pra você, eu já passei tanta vergonha com esse cachorro, que ele, ele era um cachorro que, tipo assim, ele pegava galinha, saía correndo, deixava a gente correr para pegar ele, parava, ficava olhando para a gente, quando a gente chegava perto, ele metia o pé correndo de novo. e não voltava, cara, se ele fugisse, a gente tinha que ir lá e pegar ele, até pegar, porque não voltava, ele fugiu, cara, eu juro pra você, eu andei uns 5km correndo, atrás dele, e tive que pegar ele a força, que ele não ia voltar não, o cachorro era desgramado, pra pegar a linha, tá? Você tinha que ser que nem no tafaleu pra pegar esse cachorro. tá doido, eu tinha que ser o isambote, e? Não, o bom, cara, é difícil, né, porque, por exemplo, se for bater esses cachorros na roça, mano, é complicado, agora na rua, você tem um certo cuidado, né, agora, no caso deles aqui, são muito inteligentes, eu fico assim, pô, vocês vai lá, acompanha eles, fica olhando. Foi o que eu pensei também, que tem uma coleirinha, né, vambora. Eu fico olhando do portão, ou geralmente estou varrendo a calçada, limpando a frente da casa, eles vão e voltam, nunca sumiram, graças a Deus. Eu admiro a coragem que o senhor tem, porque eu não fazia isso nunca. O pessoal, eles vão roubar eles, não roubar nada, tentar pegar o meio do dente, né, papai? Nossa senhora, pra pegar, vai perder. Eu aqui, na brincadeira, eu não tentei passar, mas imagina, só que eu tô na rua. Os dois são virgem, não conseguem, uma vez, levamos uma cachorrinha lá, pra namorar com estopinha, meteu o dente na cachorrinha também. Aí, o veterinário falou bem assim, ah, melhor castrar, porque aumenta a expectativa de vida, né, porque evita algum tipo de doença, coisa e tal. Aí, castrei, não ficou mais calmo, o pessoal falou que ia ficar mais calmo, não ficou. Só piorou. Só piorou, ficou mais barato. Cara, eu tenho muita dó de castrar o bichinho, você não ficou com dó não? Não, porque era pra qualidade de vida dele. É, no caso, pra uma melhora, né? É, aí, castrei os dois, botei netinho. Os dois já tentaram, você já tentou acasalar com outro? Antes de castrar, eu tentei cruzar eles, mas é difícil achar uma cachorrinha, era difícil. Rapaz, tem que fazer o tipo do estopinha, pô. A cachorra não fez o tipo dele. É, a cachorrinha tinha que ser mais brava que o estopinha, só se for. Pra botar ele no eixo. Pra colocar ele no eixo. Pra colocar ele no ponto dele, porque ele deve andar. Não, eu achei engraçado que você tava comentando, voltando agora naquele assunto lá que eles vai andando sozinhos pra rua, fora com vizinhos, eles já chegaram, tem um fenômeno que é bastante conhecido, né, cara? Que os cachorros correm atrás de moto, eles já correm atrás de moto. Não, na verdade, a moto assusta eles, né, eles não gostam muito do barulho da moto e... Não correm não. Cara, eu vou falar a realidade. Os cachorros que correm atrás de moto, mas são os cachorros que já vivem na rua há muito tempo. Então, tipo, eles, não sei lá, não gostam de barulho, sei lá, já tem ranço da moto. Já tem ranço da moto. Os caras já ficam pistolas, os cachorros. Você acha que esse ponto de vista dos cachorros de rua correm atrás de moto é por causa disso? Não sei, porque eles não gostam, né? A moto passou e já vão atrás. Eles, os outros cachorros deles afrontam os cachorros de rua, Sério? Afrontam. O cachorro pode ter o dobro do tamanho deles que eles correm atrás, metem o dente. São muito bravos. Os cachorros cagam de medo, né? Porque... Enfrenta todo mundo. E, rapaz, é incrível. Você vê um cachorrão lá, você pensa, aquele ali é bravo. Chega um piche encarando ele e o bicho, não é nada. Não, mas você olha assim, ah, não, é um piche. Aí você olha assim, é o estopinha, meu amigo. É o estopinha, você é no México, o cara não quer o cachorro mais estourado do mundo, esquece. Cara, eu... Qual foi a primeira... Quando você viu, sei que foi a primeira briga deles assim. Você olhou assim, caramba, cara. O que aconteceu? Colo. Quando eles eram pequenininhos, o estopinha, ele queria o colo só pra ele, o colinho só pra ele. Olha lá, ele tava dando carinho catatado. E ele tinha que aprender no caso, que tipo assim, é amamentando os dois, né? O carinho pros dois, né? O carinho pros dois, cachorrinho. Olha o outro botando queijo assim, olha lá. É, dá atenção pra mim. Aí o outro fica disputando carinho. Dá carinho pra um, dá carinho pro outro. E aí, o ovinho? Não, é engraçado que quando ele tá vendo que você tá dando carinho, ele já fica assim, ele já fica antenado, ele já fica esperto. Olha o outro botando. já fica ligeiro. Ele adora massagem. Olha como é que ele fica, cara. Todo ousado. Olha a massagem do ovinho. Tinha falhado? Ele é ovinho. Tinha falhado? Ele é ovinho. Ele é ovinho. E como é que ele ia com as crianças? Tranquilo também, mas assim, no aeroporto, o estopinha tava, eu tirei ele da caixinha, né? Sim. Aí tava comigo no colo, aí uma criancinha acha que ser pequenininho é bonzinho, aí a criança foi passar a mão e ele meteu o dente. Eu falei, ele morre. Eita, hein? Ele meteu o dente. E a mãe falou assim, meu Deus, sai de perto. A criança, se afasta desse bicho, deixou muito barro, meu pai. Não, mas a culpa também, pô, é da mãe também. Tem que perguntar. Tem que perguntar, não é simplesmente chegar e deixar o filho e passar a mão no cachorro. Vou dar a mão. Entendeu? E engraçado é que, é gente que é, né? Eu sou o dono do cachorro, eu não vou achar meus bichinhos feios. Pai, pô. Mas tem gente que fala que, ah, pincheira é muito feio. Aí quando as seguidoras veem esse tipo de comentário na página, elas acabam com a pessoa. Nossa senhora, arranja uma briga na internet. Eu não achou feio, meu papai, achou muito bonito. Achou muito bonito. Chegou o quê? Pix? Cara, chegou um Pix aqui de cinco reais. Mandou cinco, manda dez aí. Cinco, Rian. Quem manda cinco? Deixa eu ler, deixa eu ler. Lê a perguntinha do Rian. Caraca, mandou cinco. Meu nome é Rian. Se alguém oferecesse um milhão nos dois cachorrinhos, você venderia? Brigadão aí pelo Pix. Valeu, mano. Tamo junto mesmo, cara. Ajudou demais. Foi tal vez demais, mano. Manda cinco, manda dez. Rian, Rian. E se eu te disser que já ofereceram trinta mil e eu não vendi? Caraca, trinta mil? É ofereceram. Assim que a página começou a crescer. É oferecendo aqui um milhão. Não, perguntou se oferecessem um milhão. Mas já ofereceram esse valor. Lá que a página começou a crescer, eu recebi uma proposta, a pessoa acho que queria fazer dos cachorros como se fosse um produto, Sim. Então, um comércio, fazer uma marca registrada e coisa e tal. Aí eu falei, hipótese alguma. Então, Rian, por um milhão, eu não venderia meus cachorros, quinhentos mil pra cada um, nem pensar. Uma vez eu estava na Jardim Camburi, é um bairro de Vitória. Jardim Camburi? É. Meu irmão mora lá. Então, aí eu fui levar umas impressoras pra consertar, aí eu levei ele junto. Aí uma senhora bem assim, você não me vende esses cachorrinhos? Não, eu tô querendo um cachorrinho pequeno pro apartamento. Falei, minha senhora, tá vendo todos esses prédios aqui? Se a senhora fosse dono de todos eles e me oferecesse, ainda assim eu não venderia. Porque eles são, eles representam tudo pra mim. são meus filhos, eles vão caverinho perto de mim, eu vou cuidar deles pra sempre, né, Caetetal? E ó, um milhão, eu, eu tô sendo sincero, se começasse a crescer, igual, se eu, eu imagino que não tava ganhando esse valor por enquanto, eu acho que eu, eu tipo assim, é uma proposta, tipo, mudar a vida, né, cara? Um milhão de reais. Um milhão, se você investir, sabe os cachorrinhos mesmo. Venderia não, não venderia, não, é um dinheiro que, tipo assim, acho que nunca vou conseguir juntar na minha vida. Não, vai sim. Mas, eu não venderia não. Eu acho que, é dificilmente você, sei lá, cara, é, tipo assim, vender emoção, sabe, comprar emoção. Emoção você compra, com o trabalho que você conquista cada dia, você trabalha, você compra, vai, viaja e compra a sua emoção que você vai viver num lugar. Mas, tipo, esse tipo de emoção que quando você teve o ato de ganhar os cachorros de um aluno, essas coisas é inesquecível, cara. uma coisa que, tipo, tem história, né? E também, quem comprasse, no caso do senhor, vendesse, não ia ter aquela mesma emoção de falar, ó, esses cachorros aqui, aconteceu isso, isso, isso. Então, como que foi, tipo, essa história aí do, tipo, não vou vender porque eu gosto muito deles, mesmo que eu não ganhe, chego a ganhar um milhão com eles, mas eles fazem parte da minha vida, e vou levar o legado deles junto comigo. Então, é só quem tem um cachorro, quem tem um bicho de estimação, sabe o que ele representa, né? Então, assim, no auge da pandemia, teve muitas pessoas, foram poucas, tiveram problemas de saúde mental, né? Às vezes, ficaram solitárias, parece que o número de adoção de cachorro subiu muito, mas você não pode adotar um cachorro porque você está se sentindo sozinho. É um ato de amor, é cuidar dos bichinhos, é no momento, é igual um casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, ficar assim, Zé, eu já fiquei com aquilo na cabeça, vai, sei lá, um shake, uma pessoa muito rica e falasse assim, ah, esses cachorros são muito famosos, você não quer vender eles por um milhão? Não, não venderia porque se eu vendesse por um milhão eu não teria dinheiro que compraria depois remédio pra curar minha tristeza. A depressão. A depressão. Nem outros, acho que nem outro cachorro se espalha. Não, eu não sei. Ia ser muito difícil. Eu não sei nem como eu vou reagir quando eles se forem daqui alguns anos. Nem pensa nisso. É, a gente não sabe, a gente sabe que eles não são, né, uma hora eles vão ter que ir, são as leis da natureza. A lei da vida, né? A lei da vida, mas eles são tudo pra mim e tipo assim, eles são extremamente amorosos. As pessoas às vezes, ah, porque eu já vi muito comentário assim, eu nunca teria um cachorro desses dias, uma pessoa muito famosa, uma pessoa que faz live também, compartilha, ah, aquele rapaz que imita um pastor. Imita um pastor? É o gato? Não, né? Eu não sei, ele é um negro que, ele fazia até, ele imita um pastor, ele é muito comédia. Ele passou o vídeo falando que o pinche era do demônio, brincando assim, né? Nossa, eu já vi esse cara. É. Quem que é esse cara? É o... Esqueci o nome. Eu também. Sei lá. Eu postei até no stories, um tempo atrás. Caralho. Me mandaram, né, o vídeo dele, aí ele comentando, fazendo comentário sobre o cachorro, ele brincando, ah, o pinche era do demônio, isso aqui. Mas não, eles são extremamente amorosos, né, eu gosto muito dos meus bichinhos e jamais venderia. Uma boa pergunta, Rian. O pinche tem disso, né, cara? A galera fala que é um, é uma raça demonica. É, mas não. É uma raça muito brava. Tem uma outra raça, aquela raça chihuahua, é parede dessa? Chihuahua. Chihuahua é uma, é uma raça que surgiu no México, né? Só que eles são, o tamanho é parecido, só que a cabecinha deles é mais oval, mais redondinha, e a orelhinha deles tem pelo, o chihuahua. A orelha deles é bem parecida com os pinches. eles estão bem parecidos com o pinche, só que o pinche, ele é uma miniatura do Doberman, aí virou, ficou assim por conta de várias misturas, né? Misturando as raças, aí ficou assim, os pais deles eram bem pequenininhos, eu não sei porque que eles esqueceram tanto assim. Uai, será que... Ah, você chegou a ver o pai dele? Sim, eu cheguei a conhecer. A mãe dele, como foi, tipo, foi na casa desse aluno? Eu fui na casa da mãe do Lucas, que eu queria muito conhecê-la, eles já são falecidos, o papai deles, e... Não, a maioria das pessoas não sabe, mas eles têm uma irmãzinha. Eles têm uma irmãzinha? Tem uma irmãzinha, ela é da cor do estopinha, só que com a cara do catatal. Muito parecida com o estopinha, mas... É, a cor, né? Mas a carinha do catatal. Nossa, que bacana, cara. Eu achei que, tipo assim, você tinha recebido eles e... E ali, pavão, você vai cumprir, nunca mais tinha a vida da família deles. Não vi, tinha o papai e a mamãe deles, eles já eram... Eles estavam velhinhos. Eles viram eles também? Interagiram? Não, não interagiram. Nossa. A irmãzinha deles mora lá em Cariacica também, mas eu ainda não conheci pessoalmente. Estopinha, vem cá. Qual é a estopinha? Então, no caso, o senhor conheceu a mãe do aluno? A mãe do aluno. Eles moram lá em Campo Grande, é bem perto. E eles devem ter ficado muito felizes em saber que os cachorros viralizou e tal. Sim, eu sou muito grato, né? Eles não... Olha lá, pedindo carinho, catatau. Eles não esperavam que os cachorros fossem tão famosos, nem eu. E foi uma gratução. Aí, às vezes, as pessoas brincam, ah, mas eles devem ter se arrependido de ter te dado. Não, são contextos diferentes. Talvez, se o cachorro tivesse ficado com eles, não ia ter nada disso. E talvez, isso já foi pra dar um boom até na sua vida, né, cara? Você já pensou que isso pode ter sido o destino, né? Wesley, olha isso daqui, mano. A pessoa mandou 25 contas, mano. Mandou 25 filas. 25 contas, e a pergunta é muito relacionada ao que o Wesley terminou de perguntar aqui, cara. Quem é a pessoa que mandou? É, Deixa eu ler. Helena, Helena, valeu aí pelos 25 reais. Obrigado, obrigado, tá? Repetindo aí o que o Rian, a gente tinha comentado, o Rian, fortalece demais, galera. Galera que tá chegando mandando pics aí, o valor mínimo pra vocês fazerem a pergunta é de 5 reais, galera. Ela tinha direito a 5 perguntas. Talvez a gente até consiga fazer mais episódios, né, rapaziada? Isso aí fortalece demais, galera, o apoio de vocês pra gente tá continuando aqui trazendo conteúdo pra vocês, tá? Ó, um beijão aí, valeu, um abraço. Beijo pra você. Obrigado, Helena, beijo. Meu nome é Helena, você acha que os cachorrinhos podem ajudar a curar a depressão? Eles já te curaram algo? Então, Helena, eu acredito muito sim que um animalzinho, inclusive é recomendado pelos especialistas que eles podem ajudar a curar assim a depressão, às vezes as pessoas têm uma síndrome do pânico, né, as pessoas têm alguma uma doença psicológica porque a depressão é uma doença muito perigosa, as pessoas têm que levá-la sério, têm que cuidar e têm que apoiar as pessoas que estão precisando de ajuda, não é frescura. Então, eu penso que um cachorro ele ajuda muito. Na pandemia, eles foram muito presentes na minha vida, então, porque a gente ficava, não tinha nada pra fazer. Às vezes a gente ficava vendo vídeo, ficava dentro de casa, a gente produzia vídeo também, né, mas ficava ocioso. Então, eles vinham com a brincadeira, faziam uma arte, dormiam pertinho de mim. Então, você conversar com o cachorrinho, você dar atenção ao cachorrinho, às vezes, não substitui uma pessoa, mas substitui naquele momento ali um carinho, um afeto, né, igual eu vim na viagem agora e estava pareciga, né, aí eles estavam deitadinhos assim do meu lado, aí eu olhava pro lado, eu vim sozinho, né, com eles, e ia pedindo carinho, já é seu amigo. Já é seu amigo. Já é seu amigo. Cara, aí eu apaixono, cara, isso aqui não vai voltar, tá? E você é meu amiguinho. Então, eu fui lá, dava um carinho neles, né, então já sentia assim que eu não estava totalmente sozinho ali naquele carro e eles deitadinhos pedindo carinho. então acho que sim, Helena, um cachorrinho, não sei se você está passando por algum momento difícil, mas um cachorrinho pode te ajudar sim a levar alegria de volta pra casa, né, é igual às vezes uma família que tem um filho, mas aí teve um casamento e não teve um netinho ou um filho, uma criança humana ainda, né, quando a criança nasce fica correndo pela casa, riscando parede, quebrando tudo, brincando, pegando brinquedo, deixando espalhado, aquilo ali leva uma alegria pra casa, a mesma coisa, o cachorrinho, ele une as pessoas, né, em casa todo mundo gosta muito dele. Resumindo, o pinche, tropa, o pinche também. Eles brincam demais? Tipo assim, você tá com a bolinha, por exemplo? Então, eles já brincavam mais, né, agora que eles estão mais velhinhos, eles estão bem mais preguiçosos, então eles têm uma mala lá em casa lotada de brinquedo, eles têm brinquedo, já fiz muita doação pra ONG, né, de brinquedos, mas eles têm muita coisa lá assim, brinquedinho que faz barulho, cordinha pra morder. Aquelas cordinhas que você joga pra eles e você fica puxando assim o carro de guerra, né? Tem de tudo lá em casa, assim, isso aí não pode reclamar não. Né, Leobinho? Cara, eu vejo que esse negócio que a gente terminou de debater agora, conversar, é muito importante porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele, tipo assim, ele mora sozinho e tudo mais e ele adotou um bichinho também, que é um, ele adotou uma gatinha. Cara, eu acho que essa parada que você fala assim, ah, não é porque eu tô sozinho e tudo mais. Eu acho que, assim, depende da pessoa, sabe? Tem pessoas que chega um momento que fala assim, caramba, mano, eu falo assim, ah, eu sou de viver sozinho, mas não é, cara, não é assim que funciona. Não teve oportunidade, talvez, de ter um cachorro pra saber como é que é, né? É, então, chega um momento que eu falo assim, cara, não tem como, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter alguém pra me tá passando o carinho que eu não passo pra ninguém, né? Ou seja um, um cachorrinho, seja um gato, um papagaio, é, engraçado que as pessoas falam que os aquarianos, eles são muito frios, né? Eu sou aquariano, não acreditava muito nesse negócio de signo não, mas realmente tem algumas coisas que são verdades. E, às vezes, quando eu chego de viagem, o que eu mais quero é dar carinho para os cachorrinhos, encontrar com os cachorrinhos quando eu volto, então, assim, é um momento, o catatau chega a falar, ele se mijam de alegria quando eu chego de viagem, eles estão no portão, assim, pulando, assim, deixa eu botar aqui para a galera ouvir, quer falar, fala, vinha, quer falar, fala, vinha, cadê a fala, vinha, que lobinha vai falar, tia falhar vinha nova, lobinha, 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 lobinha está participando, lobinha está falando, lobinha está participando do podcast também, não é, lobinha? Eu quero participar, papai. Você quer falar no podcast também, ou, catatau? Eu estou falando. Quer falar, pipinha? Eu estou falando, eu falhavinha. Fala, falhavinha nova. Fala, falhavinha, cadê a falhavinha nova? Cadê a falhavinha? Eu estava conversando com a gente aqui, eu estava conversando, eu perdi. Só quem tem cachorro que entende esse falhavinha que eu estou falhando, nem é todo mundo que entende esse falhavinha. Nem é todo mundo que entende esse falhavinha. Não, eu já fiquei muito feliz de ter conseguido pelo menos passar a mão nos dois. Estopinha até pediu tudo. Eu já ganhei um dia hoje conseguindo passar a mão nisso. Aproveitando, já pedindo para a galera aí, rapaziada, vocês, todo mundo que está assistindo, ajuda o canal a bater mil inscritos aí, clica no botão vermelho, aí embaixo e inscrever-se, deixa o like para o YouTube já compartilhar a live. Então, não esquece, rapaziada. Está gostando? Se inscreve no canal. Se inscreve aí que estamos quase batendo mil inscritos. O like fortalece demais deixando o like e se inscrevendo, galera. Porque muita gente, rapaziada, só vê, esquece talvez de clicar no botão inscrever-se e é muito importante para a gente, sabe, rapaziada? Então, dá essa força aí que eu creio que vocês vão ajudar muita gente, beleza? É nóis. Assim, cara, tem uma coisa aqui que a gente já está vendo que é comum neles, né? Eles estão de roupinha e tudo mais. Eles têm esse... Quando começou a ter esse hábito de vestir a roupinha neles? Ou eles brigavam? Então, eles sempre ganharam roupinha, né? Muitas seguidoras mandam de presente essas roupinhas. Tudo que eles têm, lá em casa, a gente tem uma mala de coisas que eles ganharam. Tem uma seguidora que fez a mão. Mais de 100 e-sharps. fez a mão. Caraca! Cada um de uma cor. Não, tem que gostar de ser. Não tem condição, não. Deve ser, por exemplo, a escrita Ultra Power. Ela fez a mão. Ela é de São Paulo, mandou uma caixinha cheia de chá, prestei um de cada cor. Só não trouxe hoje porque está meio calor. E assim, acho que a página mais importante do que tudo, do que monetização, do que propaganda que a gente fez, é a amizade que a gente construiu de várias pessoas. A gente recebeu uma fã da Itália, a Rosane. Sim. Uma vez ela falou assim, ela tem meu WhatsApp, ela falou assim, eu vou sair da Itália e vou conhecer o estopinho. Eu falei, até parece que uma pessoa vai sair da Itália e vai vir. A mulher pegou, a Rosane pegou um voo para o Rio de Janeiro, alugou um carro no Rio de Janeiro, foi parar lá em Cariacica. Lá em Cariacica, ela foi. Ela tratou, e é uma pessoa muito simples, ela fala português, embora tenha sido criada lá desde pequenininha, e o filho dela é italiano, ela ficou com muita vontade lá em casa. Ele foi também junto com ela? O filho foi. O filho foi. ela que, ele entendia um pouquinho, porque o italiano é parecido um pouquinho, mas ele falava bem carregado, bem italiano mesmo. E ela ficou com muita vontade lá em casa, uma pessoa muito simples, aí levei ela para passear, ela amou o Espírito Santo, amou o nosso estado. Gente, eu estou chocado, cara. Cara, é uma coisa bem... É bacana. Bem bacana mesmo. Carinho. Nós recebemos seguidores de São Paulo, uma seguidora do Rio, a Luciana, virou minha amiga, né? Ela vai, já foi lá em casa umas três vezes. Então, todo lugar que eu vou do Brasil, eu encontro alguém que segue o estopinho. Inclusive, quando eu tiver base lá de Vitória, eu já vou mandar um alô, falou, a estopinha. Estou aqui. Estou chegando aí, vamos que vamos. Estou aqui. Uma vez, eu fui ao Chile. Ah, falei, não, no Chile não é coisa, hein? No Chile não. Aí, fui num... Não, não. Aí, eu tirei uma foto do Pôr do Sol, lá em Santiago, aí postei no Stories, aí a moça assim, você está aqui no Chile? Eu falei, sim. Essa vista é diferente do meu apartamento. Ela morava num prédio em frente ao que eu aluguei. Caraca, gente! aí ela... Aí não, pior, depois, né? Aí ela... Eu fui na casa dela jantar, e o esposo dela não estava em casa. A gente está fazendo uma live dentro do quarto dela, mano. Meu Deus do céu! Ô, quanta mais? Vai, ó. Só que a live... Os cachorrinhos ajudam em tudo. Ela... A gente está fazendo uma live com o cachorrinho dela na minha página, na página do Estopinho. Estopinho não foi? Sim. O marido dela chega na live. Aí eu fiquei todo cheio da vergonha, assim, pô, estava filmando o cachorrinho, mas dentro do quarto do casal? Não, dentro do... Imagina, eu sou o marido dela, tá ligado? Aí do nada eu chego, tem um cara dentro do quarto. O que que está acontecendo aí, meu amigo? O que passa, cai, me caça. Eu sou amigo de Brasile. Mas ele é uma esportiva, né? Ele, acho que ele sabia, já conhecia o Estopinho, né? Aí fizemos a live lá, a galera, nossa, que legal, o papai do Estopinho anda no Chile. Outro momento foi Bariloche, na Argentina. Aí quando eu entrei dentro da van, eu falei, bom dia. Não sabia se era brasileiro ou se eram estrangeiros. Aí uma moça de Recife falou bem assim, isso a gente estava lá numa cordilheira lá, ela bem assim, você é o pai de Estopinho? Sua voz é muito parecida com a dele. Nossa! Ela falou, sou eu mesmo. A gente conheceu o primeiro que... Aí eu falei bem assim, sou eu mesmo, eu não acredito que você está aqui e sempre encontra um... Já encontrei no aeroporto, já encontrei vários lugares, seguidores, isso é bacana. No Espírito Santo a gente é menos conhecido do que em outros estados. Sério? É, eu já olhei as métricas. costuma ser mais isso mesmo. É. Porque é um público tão grande que aonde você está não tem quase ninguém. Mas tipo, você sai pra fora pra você ver, tem muita gente, muita gente vendo que acompanha. Verdade, cara. Eu vejo que assim, talvez é porque não tem lá, sabe? Aqui, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, tem outras pessoas que produzem o mesmo tipo de conteúdo que você? Não, não tem. Mas acontece também, não é que a palavra seria... a palavra seria não valorizar o produto da terra. O produto da terra, né? Às vezes, eu reparo que meus próprios amigos às vezes não seguem, não compartilham. Também reparo. Isso, isso, deixa a gente muito chateado, né? É. Porque talvez uma pessoa que você conversa é uma pessoa que, tipo, tá ali no seu dia a dia, vê se ocorre, né? E não ajuda, cara. É foda mesmo. Não custa nada você apoiar a iniciativa de um colega, né? Sempre que uma pessoa tá começando uma proposta, eu tenho a minha coordenadora, Lídia, o nome dela, tá produzindo conteúdo sobre emagrecimento, um conteúdo muito bonito, muito bacana, e eu sempre apoio ela porque vai ajudar outras pessoas, não custa nada você ajudar. Não é seu concorrente, é o seu amigo que tá ali. Então, no Espírito Santo, a gente não tem muitos seguidores, a gente tem bastante, mas até porque passou nas televisões locais, na TV Tribuna, a TV Vitória foi a primeira a nos entrevistar, foi a primeira a fazer uma reportagem sobre a gente no Folha Vitória, depois, até a TV Gazeta já passou, acho que só não passou na TV Bandeirantes, no restante a gente já passou em todas, e é bacana, assim, esse carinho do público, né? O que você acha que essa falta do pessoal, por exemplo, que geralmente, entre aspas, estaria mais presente na sua vida, ela ter, por exemplo, você entenderia que ela ia te apoiar, mas ela não te apoia, o que você acha que acontece para ela não te apoiar? O que é? Eu não sei explicar, mas isso é uma coisa assim que... Não, a sua hipótese, não sei o que você acha. Não me deixa chatear, deixa triste, porque não custa nada você compartilhar um vídeo com o meu, não custa nada você dar um like, às vezes a pessoa... Se inscreve. Outro dia eu vi uma frase no Instagram e eu falei, pior que é verdade, o seu stories, ele dá, meu stories, ele dá 3 mil visualizações, 4 mil, aí eu posto uma foto da mil curtida, as pessoas às vezes elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Não melhor que elas. Exatamente, eu ia até falar um negócio aqui, que tipo assim, se seu amigo não te divulga, cara, é aquele velho ditado, você ajudar seu amigo a crescer não vai trabalhar o seu crescimento, entendeu? porque, cara, eu sinceramente, eu também sou youtuber, tenho 51 mil inscritos, no início, principalmente na escola, cara, eu comecei meu canal, eu fui muito zoado, fui muito vaiado, e eu acho que deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo com você também, depois que teve o boom, depois que estourou, ah, tamo junto, chegou, quis se aproximar, houve esse fato também? Houve sim, inclusive me chateou bastante uma situação de que uma pessoa propôs uma parceria, teve uma marca de ração, propôs parceria de dar ração ilimitada, assim, pro resto da vida deles, e simplesmente a gente fez a nossa parte, depois a pessoa sumiu, não manteve o compromisso, sabe? Então tem muito isso, de pessoas que querem se aproximar, a gente já teve isso, quando o nosso Instagram era verificado, era maior ainda, as pessoas às vezes queriam... Que é hype, né? É, tirar foto com eles, pra se divulgar no Instagram, então isso, agora eu estou mais vacinado, em relação a isso, eu estou de olho, atento, a quem é, quem é um amigo de verdade. Quem apoia mesmo, tipo, sempre estava ali, né? Isso, quem quer tirar vantagem, e tipo assim, é um fato recorrente, as pessoas confundem, ter muitos seguidores nas redes sociais, com riqueza, eles acham que o fato de eu ter 2 milhões de seguidores, milionário, né? É, aí eu recebo muito e-mail pedindo pizza, eu recebo e-mail pedindo sexta básica, eu recebo e-mail pedindo... Nossa, é tão chato assim? É muito, é muito, se eu abrir aqui vocês vão ver, o tanto de e-mail de gente pedindo pix, 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 e simplesmente não tem coisa, a minha renda do meu trabalho, né? eu nunca me iludi, nunca me... pensei assim, ah, vou parar de trabalhar, porque as redes sociais vão me dar dinheiro, não. A rede social, um complemento, é um trocado que vem, que é pra eles, pra comprar remédio pra eles, por exemplo, dois remédios que eu compro do Bravect, é 340 reais, dois comprimidos. Dois comprimidos. Dois comprimidos. Eu acho muito bonito isso, porque o que que acontece? Se fosse outra pessoa, Marilda, a pessoa poderia ir muito bem, só aproveitar do dinheiro, e nem ligar pros cachorros, entendeu? Se eu não tivesse feito uma reserva, do trocadinho que eles ganham, porque é uma inconstância, às vezes um mês aparece um public post, outro mês não tem nada, um mês um vídeo bomba, às vezes não bomba, e eu pego o dinheirinho e vou guardando, eu vivo do meu salário, às vezes as pessoas assim, ah, ele viaja com o dinheiro dos cachorrinhos, os cachorrinhos estão bombando, não, é planejamento, as pessoas, se você tem uma coisa pra investir, invista na sua educação, se você depois vai ser bom no TikTok, bom no Instagram, um bom gamer, igual ele tem o canal dele, ele vai ter, vai ter o seu sucesso lá no canal, mas ele, aquilo ali tem que usar pra investir pro futuro dele, a gente não sabe se vai ser pra sempre, eles um dia, né, vão nos deixar, infelizmente, porque o algoritmo é uma interrogação, no final das contas, né? Exatamente, você não sabe o mês que, você não pode usar aquilo ali como, vai ser a minha fonte de renda, não, é um complemento, e que eu guardo pra cuidar dos meus filhos, é um remédio, é uma limpeza de dente, é uma, é uma cirurgia, a cirurgia dele, do catatal mesmo, foi todo com essa, todo com o dinheiro que, ah tá, mas as seguidoras, elas propuseram fazer Pix, mas eu não, eu não, não pedi, só que elas descobriram que a chave era o meu e-mail, e ainda se mandava, e eu chegava o Pix, eu devolvia, chegava eu devolvia, por que que eu devolvia? Porque as vezes as pessoas julgam assim, ah, ele não, ele, ele, ele tá pedindo Pix pra cuidar dos cachorros, mas ele tá viajando, ele tá pedindo Pix pra cuidar dos cachorros, mas por que que ele não vende o carro? E as vezes as pessoas, por elas darem, sei lá, alguma coisa, elas se acham no direito de se meter na sua vida, isso não é assim, aí algumas, é, mandaram, mas tem duas seguidoras dos Estados Unidos, é a Mary Rose e a Mary Therese, que elas amam eles, e pra eles não faz muita diferença, assim, e elas mandaram, é, é um dinheiro muito bom, mandaram quase mil e quinhentos reais, pra ajudar o catatal, bacana demais, isso é, maravilha, elas deram de, de com bom coração, falaram não, a gente, é, é uma forma de retribuir a felicidade que você proporciona, que o brasileiro que ele tá lá fora, eu já recebi muitos relatos, assim, lá na página, ele se sente muito sozinho, né, porque o estrangeiro, às vezes, ele não faz amizade fácil, então, é, quando eles veem um vídeo do Brasil, algo do Brasil que eles gostam, eles se apegam muito, né, e se ele ganha em dólar, ele doa em dólar, e lá, cem dólares é cem reais pra eles, não faz diferença, é, não é quase nada, é, pra gente é quase seiscentos reais, é quase seiscentos reais, né, mas pra eles não é, tem uns amigos meus lá, uns conhecidos, que trabalham lá, e cara, porra, é bizonho a quantidade que eles ganham por dia, né, sim, e outra coisa, tipo, eu já vi muito no Tic Teco lá, né, eu fico mexendo lá, a galera fica falando que, tipo, vale muito a pena você ir, se você tem uma oportunidade de ir pra lá fora, lá, pros Estados Unidos, vai, porque, tipo, lá, você, tipo, limpando o chão lá, fazendo emprego lá, você vai ganhar o salário que uma pessoa ganha, demora um mês pra ganhar aqui, e você tem que saber investir também, não é lá, mas, mas tem um ponto também, né, cara, tem um ponto que lá o custo de vida é alto, tem o, aluguel também de casa lá também, nesse daqui, é, plano de saúde é super caro, então tudo é caro. Então, é, eu já recebi muitas propostas de, de morar fora, e um dos motivos é justamente eles, que eu nunca abandonaria eles, né, se eles não forem eu não vou, e eu tenho visto americano, eu tirei em 2018, visto americano, ou seja, eu poderia ir pra lá, é, de forma legal, né, e, mas não, não me interessa no momento, é, um dia talvez, quem sabe, mas, é o que ele falou, o Brasil hoje, a gente tá ganhando equivalente a 200 e poucos dólares por, isso às vezes as pessoas ganham em um dia, né, então, mas, a gente ganha em dólar, gasta em dólar, mas é, ganhar e investir, comprar imóveis, exatamente, eu falei, comprar e investir, mandar um pouco pro Brasil também, sim, comprar imóveis como garantia, uma forma de aposentadoria, porque, é, lá não vai aposentar mesmo, né, então, assim, é, bacana, e a dica que eu dou pra você que é jovem, que tá nos assistindo, você que é adolescente, estude inglês, porque às vezes, mesmo daqui, Amarildo, você consegue trabalhar de forma remota, numa empresa ativada, né, mas você precisa de ter um inglês planinho, ganhando bem daqui, ganhando bem daqui, todo mundo, que tem esse tipo de, que tem esse, tipo assim, um tipo de conhecimento, por exemplo, você é um professor de geografia, você é um YouTube, você, a galera chega e fala, cara, aprendi inglês, aprendi inglês, cara, se você souber falar inglês, acabou, tipo, você domina tudo, e lá fora, Amarildo, as pessoas nos veem como analfabetos, você não fala inglês, sério, analfabetos, já foi pra 12 países, e a maioria deles era um espanhol, eu falo espanhol, né, mas quando vou com um país que é, a língua é inglês, a gente fica, você bota no Google Tradutor, a pessoa, olha assim, você é um analfabeto, analfabeto, porque, eu, na África do Sul, por exemplo, eu botava no Google Tradutor, olá, bom dia, eu gostaria de almoçar, aí eles botavam, o que você quer comer, o arroz, feijão e carne, o que é feijão? Então assim, as pessoas, lá, o brasileiro, eu sempre fui muito bem tratado, em todos os países do mundo, né, nunca fui maltratado, ou por ser brasileiro, ou por ser, é, por questão de cor, nada disso não, fui sempre muito bem tratado, mas, estude inglês, hoje em dia, se você tem o inglês, e trabalha numa área, que é carente nos Estados Unidos, como programação, criação de design, enfim, área relacionada à computação, né, há coisas que você consegue fazer, remotamente no Brasil, tem muitas empresas contratadas, no Canadá, ele tem uma população muito idosa, então ele precisa de mão de obra, né, precisa de pessoas para complementar a renda, então, é o que há, e você pode usar as redes sociais, né, para aprender, vídeos, jogos, aplicativos, Duolingo, né, no YouTube, hoje em dia, você aprende tudo, que você quiser, assim, eu tenho um conhecimento de inglês, tipo assim, é bem básico, o Marcelo mesmo, ele faz curso de inglês, o Marcelo fala bem, cara, às vezes ele fica meio dúvidas, você sabe o que eu sei falar em inglês? Ó, eu só sei falar isso, cara, hello my friend, subscribe me channel, hello mundo podcast, perfeito, verbo to be, cores, números animais, que a gente estudou a vida toda, e nunca aprende, verbo to be, cara, meu Deus, cara, quando eu estudava, cara, era, tipo, verbo to be toda aula, toda aula, ó, chegou especial, chegou especial, chegou especialista aí, tropa, chegou especialista, ó, faz me rir, faz me rir, então assim, é o que há, isso aí, então hoje, na nossa época, assim, o acesso à internet era mais difícil, mas hoje a galera tem YouTube, professores muito bons, né, videoaulas para aprender, então a oportunidade está aí, tem que correr atrás. E como é que está o, você comentou sobre o inglês aí, você está, não estou estudando, não estou correndo atrás, mas gostaria, é, é uma ideia que eu tenho, um projeto de fazer um intercâmbio futuramente, né, de estudar essa área, porque a minha meta é conhecer o mundo, é rodar, então assim, tem que estudar inglês, porque senão, não é que as pessoas vão te tratar mal, mas você não faz amizade. Fica melhor para você também, aprendendo isso e tal, porque, o que que acontece? Você sabendo inglês, você vai poder lá, talvez conhecer um amigo, conhecer, tipo, fazer uma amizade lá, no caso, né, e que talvez pode proporcionar outras coisas lá também, entendeu? Sim. Então é muito importante, até você comprar alguma coisa lá, cara, você precisa saber o inglês. E você não tiver o doutor? Eu, cara, eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, brasileiro, cara, brasileiro, eu vejo que, no meu ponto de vista, com todo o respeito à galera que é estrangeiro, mas, brasileiro é uma pessoa, uma coisa muito esperta, cara, brasileiro, quando, quando ele pega para dominar o inglês, ele domina, tipo assim, todas as coisas. Basta ele querer, né? Basta querer. Só que o que acontece, o brasileiro, ele tem garra, ele tem vontade, sabe? Tem um cara que eu acompanho o canal dele no YouTube, que, não vou falar o nome da empresa, mas ele foi lá para fora, e fez uma empresa de importação de coisa. Talvez você já deve ter visto, é um cara, use clothes, já ouviu falar? Já. Cara, mano, genial, o cara foi para lá, ele criou um negócio de importação legal para cá, e assim, ninguém, nenhum brasileiro. Tem brasileiros que levaram açaí para lá, tem brasileiros que tem empresa de mármore, então assim, o brasileiro, ele é empreendedor nato, tudo que ele toca, ele já consegue desembolar, ele já consegue trabalhar, então assim, eu, hoje, eu tenho, eu trabalho em várias frentes, tudo que eu toco, eu tento fazer dinheiro ali. Então, eu trabalho com turismo, ganho essa questão da página no Facebook, às vezes um trocado, um trocadinho no Instagram, um trocadinho no YouTube, e a minha profissão, uma profissão que eu escolhi quando eu tinha 15 anos, estudei, me formei, e estou aí fazendo concursos para me efetivar, passei em alguns, estou aguardando a nomeação, e aí, você garantir o futuro e correr atrás, porque tem muitos adolescentes que acham que ele vai ganhar dinheiro fazendo dancinha no TikTok. E que vai ser uma coisa assim, de uma hora para a outra, e que todo mundo... Não, ele acha que tipo assim, pô, se esse cara fez e deu certo, eu vou fazer, vou parar de estudar, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer isso, só vou viver disso. Mas o cara não entende que nada é do dia para a noite, ele pode até conseguir, mas vai ter que passar por um tempo ali, ó, teve um parceiro, pode chorar, teve um parceiro nosso aqui, que eu não ia comentar isso não, mas eu vou comentar, cara, porque é importante demais, porque você levantou esse negócio. Cara, teve um amigo nosso, que ele virou e falou assim, ah, cara, eu estou querendo fazer isso, mas eu estou querendo parar de estudar para dedicar a isso, que era o caso... Aquele cara que eu e você puxou o pé dele? Exatamente, cara, o cara queria parar de estudar para estudar design. Aí eu falei assim, mano, se você não tem, se você não tem, você está tendo demanda, as pessoas estão pedindo com muita frequência o trabalho seu. Tem contrato? Tem contrato? Anual? Como é que é? Aí eu falei assim, então, cara, termina de estudar, você vai, entra na faculdade, num negócio que você vai especializar mais ainda, nessa área, sabe? Você pode entrar numa faculdade de design gráfico e tudo mais. Cara, não tem por que você pausar os seus estudos para você aprender uma coisa que você não está tendo demanda no momento. Verdade. Ontem eu estava dando aula, aí, as aulas estavam empolgadas com a explicação, era a minha primeira aula naquela escola. Aí eu perguntei aos alunos assim, eu falei assim, me respondam de forma sincera, se vocês pudessem escolher, vocês estariam aqui? 90% disse que não. Aí eu falei bem assim, olha só, vocês precisam entender que você estar aqui hoje, você vai plantar frutos que você vai colher daqui, lá na frente, seja num curso técnico bom, numa faculdade, você passa num concurso. Então, às vezes a pessoa está ali na escola, ela não entende o propósito dela estar ali. Aí eu fiz até o exemplo, chamei um aluno, ele escreveu o nome dele no quadro, depois passei tinta no meu dedo e coloquei assim no quadro. Falei, você sabia que tem milhões de pessoas no Brasil que assinam assim? Sério, professor? Falei, sim, tem milhões de pessoas no Brasil que são analfabetas. Então, se você sabe escrever seu nome, você tem que ser grato aos seus professores, ser grato às pessoas que te ensinaram. Então, porque às vezes você está explicando o conteúdo ali, o aluno está no TikTok, está no Instagram, ele não está cagando, cagando, porque você está falando. Olha ali com eles, gente, veio o Facebook, bombou, depois começou a dar uma... porque foi o TikTok, foi o Instagram, e daqui a pouco é uma outra coisa. Então, esses adolescentes, eles precisam entender que a vida, ela pode ser feita com videozinho, ela pode ser brincar também, mas ela é feita de estudo. Você precisa estudar. se eu não tivesse um planejamento, uma organização, a gente não teria crescido grande, tão grande assim, porque às vezes a pessoa vê que o contrato, você tem que ler aquele contrato, entender para você não levar uma pernada ali. Porque se eu fosse leigo, as pessoas teriam roubado a minha página, teriam roubado a minha página, teriam feito dinheiro. Se você não tivesse aquele conhecimento, você não corrido atrás, aprendido... A gente já tinha pegado nossos vídeos e postando no canal, vocês estavam ganhando dinheiro com os meus cachorros. Ah, para você ver. Entendeu? Então, assim, não é explorar o cachorro. O dinheirinho que eles ganham é quando posta, é nada forçado, é uma coisa amadora. Eu nem edito muito bem, eu não sei também, não tenho domínio de edição de vídeo. E o dinheirinho deles é para eles. Mas as pessoas precisam entender que o Brasil tem muito essa cultura, de que, às vezes, estudar não vale a pena. Verdade. Tem muito... Às vezes, os pais não passam isso para os adolescentes, para os jovens, que... Eu já ouvi uma vez de um pai bem assim, eu não estudei, tenho a quinta série, sou rico, porque era um pai muito empreendedor. Exato. Mas ele é ele. Às vezes, o filho dele não estudar, o filho dele encostar a mão naquela empresa, ela vai falar em dois tempos. Vai. Porque, às vezes, vai tirar dinheiro do caixa, ele não entende que precisa de um pró-labore. É doideira, porque, tipo assim, para o filho chegar ao ponto de falar que o pai dele é rico, porque ele não precisa para estudar. Isso, cara... E eu reprovei esse aluno. Eu reprovei esse aluno. Nossa senhora! Eu reprovei ele. Ele mudou de escola e ele foi reprovado na outra escola também. Então, assim, essa fala, ela entristece muito a gente, porque eu que venho de uma família muito simples, eu sou muito simples, minha família é muito simples, eu entendo como a educação é transformadora. Hoje, ninguém tira farinha com a minha cara, porque eu sei dos meus direitos, eu não sou formado em direito, mas você me perguntar sobre qualquer lei que você esteja infringindo. Ao meu respeito, eu vou saber. E vou saber como que eu vou me defender, porque eu leio sobre o assunto. Então, assim, às vezes você está em um ambiente, você não teve acesso à educação, às vezes você não lê sobre aquilo, a pessoa vai lá, tira farinha com a sua cara, te humilha, fica por isso mesmo. É. Tipo assim, ela fica ali e fala assim, ah, eu vou falar qualquer coisa aqui, vou explorar ele aqui, ele não deve saber sobre nada, sabe? E fica por aquilo ali mesmo. E fica por aquilo ali mesmo. Eu vou contar pra vocês uma vez, eu fui convidado pra fazer um evento tipo esse, mas só que eu de forma remota da minha casa, e de uma emissora muito grande no Brasil, e de um apresentador super famoso, muito famoso, todo mundo conhece. Caraca. Aí, começou a live, só que houve um probleminha técnico, eles acharam que o microfone estava desligado, mas não estava, e eu ouvi alguém da produção falando assim, cachorro feio da porra. Nossa! Foi essa palavra que eu dei no meu cachorro. Meu Deus do céu. Você acha que eu voltei pra live? Óbvio que não. Tipo assim, ninguém tem direito de falar isso sobre qualquer coisa, se a pessoa fala assim de um cachorrinho, eu vou falar de você também. Então assim, eu não voltei pra live, perdi muitas oportunidades, que aquela live poderia abrir pra mim, porque, às vezes você vai com um entrevistador famoso, e ele faz uma live com você, abri outras oportunidades. Mas, não perdi os meus valores, né? Porque se falou do meu cachorrinho, ele não sabe se defender, mas ele tem paz. Você só estava lá por causa dele. Exatamente. Sabe? E você chegar ali e ouvir falar mal de algo que você... E falar mal de uma coisa que você, que tipo assim, que te deu um... Que representa muito pra mim, né? Então, eu não voltei pra live, depois eu falei assim, eu escutei, vocês falaram, não, não foi falado, senão o senhor se equivocou. Não, não me equivoquei não, eu ouvi falando, cachorro feio da porra. Se eu estou falando isso daqui, é porque eu ouvi, cara. Exatamente, não foi inventado. A pessoa deve ter tomado um esporro, né? Mas... Ou sabe Deus o que aconteceu com ela, mas mantive meus princípios, eu não voltei não. E tipo assim, se fizer comigo, ou fizer com o meu cachorro, ou fizer... Se você presenciar uma injustiça, não faz nada pra contê-la, você está sendo injusto também. Então o cachorro não fala, o cachorro não ouve, ele não sabe se defender. Mas eu vou ficar deixando? As pessoas... Está precisando do cachorrinho pra fazer alguma coisa e falar mal do bicho? Não, não sei ou não. Aqui ó, gente, terminamos de receber vintão. Mais um pix. Eu vou ler dessa vez aqui, Vintão, cara, obrigado aí, foi Alice. Alice, obrigado, Alice. Alice? Alice. Alice, de onde que ela é? Alice, ela só colocou Alice, meu nome é. Beijo, Alice. Alice, galera, vocês que estão mandando aí, fala de onde vocês são, tá? Beijo, Alice, brigadão. Aqui ó, obrigado, fortalece demais a gente aí pra tá continuando aí com o nosso canal, tá trazendo diversos pessoas aí, né? Um dos que a gente trouxe aqui hoje, né? Super bacana o bate-papo até agora com o Azel e o Estopinho Capsaba e o Catarau. Tão tirando uma soneca ali, né? Descansando. Ó, seguinte, Alice perguntou assim ó, você faz algum tipo de treinamento pra eles seres comportadinhos assim? Não, eu acho que a calma que eu transmito pra eles façam que eles sejam tranquilos normalmente, né? Porque eu costumo dizer que o grito, ele agita os bichinhos, agita as pessoas. Na escola eu sou assim, no cotidiano eu sou assim, se você me vê gritando, se você me vê exaltado, é porque eu já passei de todos os limites possíveis. Então, eu nunca bati nos meus cachorros, nunca gritei com eles, então assim, eu falo suavemente com meus bichinhos, papai tá aqui, senta aqui. Transmitindo calma pra eles também, né? Papai, não, papai, diz que você não fazer, bota eles no castigo, é óbvio que eles não sabem que aquilo ali, quando eu boto eles no cantinho do pensamento, numa caixinha do pensamento, é porque eles erraram, né? Mas ele fica quietinho, ele entende que papai tá castigando ele, mas eles são tranquilos, Alice, normalmente, eles não são agitados, ó, ela tá me vendo aqui, tá, ó, vocês estão deitadinhos, ó, não tão brigando, tão tranquilinho, eles estão juntinho, juntinho, dormindo, descansando, porque eles saíram de casa e sabem tudo aquilo, brigadão pela pergunta, obrigado por estar participando com a gente, tá, e por contribuir para a live dos meninos. Valeu demais, Alice, e cara, ou, é, seus parentes, como é que ficaram aí quando viram o, o crescimento, né, dos cachorros e tal? Então, também fora, também que, tipo assim, fora o crescimento, a popularidade deles, existia algum tipo de carinho também, sei lá? Então, é, eu não tenho parentes do Espírito Santo, né, só o único parente que eu tenho lá no Espírito Santo é meu cunhado, né, e meus parentes moram todos na Bahia, aí nós fomos agora em janeiro, mas são pessoas muito simples, né, mas apoiam muito, né, trataram a gente com muito carinho, eles entraram na casa da minha tia, fizeram a bagunça, até mijaram lá no cantinho do sofá, fizeram a bagunça, mas são pessoas muito carinhosas, foram na roça, brincaram, conheceram o bisavô, que é o meu avô, né, momentos, né, é, momentos, meu avô tem 91 anos, 93 na verdade, 93? É, uma pessoa muito lúcida, anda tudo, tranquila, fortão, fortão, meu avô. Caraca, eu acho muito foda esses caras, porque, cara, sério mesmo, 90 anos, tem pessoa hoje com 60, tá difícil andar. Cara, eu não imagino eu chegando aos 90 não. Eu também não, não consigo, 90 anos é muito tempo. Se eu chegar com 90, eu vou soltar foguete, cara. Se ele tá lá, vai ser o véio indo, e bateu um tapa o estopinho, porque o estopinho dava bem assim, tá na boca do estopinho, falei, vou não, bate o estopinho que vai te morder. Só que ele não conhece, sabe o que eles são tão queridos assim, não é da geração dele nessas redes sociais, mas foram muito bem acolhidos lá. Inclusive, é uma cidade no interior da Bahia, é mascote, é no sul da Bahia. Aí, a gente na pracinha, o rapaz do Pula Pula, eu sigo vocês, eu falei, bom, não creio, nessa cidade tão pequenininha, cidade de 3 mil habitantes, e cara, é muito bom, é muito gratificante, você ver uma pessoa falando que gosta do conteúdo que você faz. Sim, é um feedback muito positivo. Ontem, eu dou aula de máscara, aí, quando eu comentei, eu brincando com os alunos, qual a profissão que eles queriam ser no futuro, aí eu falei assim, não me digam que vocês vão ser TikTok, TikTok, se eu fizer uma docinha no TikTok, eu vou passar vergonha, o meu cachorro até tem. Aí, não acredito que você é o pai do estopinha. Aí, sou eu, não, não é você, ficou todo eufórico, todo alegre. Caraca, e tipo, imagina, você tá na aula lá, você já viu o estopinha, e o Catatau, ele não sabe que o dono dele, é o seu professor, porque o vídeo que viralizou deles, é o vídeo de eu tentando secar ele, e o da, que o Soul T-America Memes, já ouviram falar, né? claro, mas acho que não faz os memes. O Soul T-America Memes passava nossos memes antigamente. E foi lá que eu vi. É, a gente passou nossos memes lá. Então, muita gente vê o vídeo, e às vezes não sabe que sou eu. Só a voz, né? Só a voz. Só a voz. Mas também, quantas pessoas têm a voz parecida, e tal. Aí, o aluno deve ter ficado muito feliz, eu corto o vídeo, geralmente eu tô com o vídeo sempre daqui pra baixo, porque o foco é eles, aí eles ficam assim, não acredito que você é o pai do estopinha. Aí eles ficam muito felizes, assim, com, quando descobrem, eu acho bacana. E sobre, eu lembro que o vídeo que você comentou, é sobre o vídeo que viralizou, né? No caso, aquele vídeo do pão, cara, como é que surgiu a ideia do pão? Ele tinha realmente achado pão? Ele sempre furtou as coisas, por exemplo, essa mesa aqui, mas ela tinha várias cadeiras lá em casa. Se tivesse salgadinho aqui, ele pulava, pegava salgadinho, e não tinha quem tomasse. Então, já pegou pão, vasilho de iogurte, já pegou carne de marmita, uma vez ele pegou uma coxa de frango gigante da minha marmita. Você viu nada, você viu a coxa de marmita. Uma rama maior do que ele, só aquele buraco assim na marmita, ele pegou a coxa de frango, comeu inteira. Então, assim, ele sempre furtou uma coisinha ou outra, o Catatau não é assim, porque ele não sobe em cima das cadeiras, ele sempre foi assim. Ele tem medo, será? Ele acha que ele tem medo, ele nunca subiu em cima de cadeira, mas esses vídeos viralizaram, da caixinha de leite também. Da caixinha de leite, o cara, a do pão foi genial. É, maior do que a sua cabeça, ele era magrinho, Aí, maior do que a sua cabeça, o pão é estupinha. Pô, estupinha. Mas hoje se demola, ele ainda pega alguma coisa, do brócolis também, o vídeo do brócolis. Pô, do brócolis eu não cheguei a ver não, cara, tem que comer brócolis pra ficar fortinho. lembrei. É, a mãe da cachorrinha não vai gostar. Verdade. Aí tem vários vídeos assim, que era uma qualidade de celular bem ruimzinha, né, que eu fui comprar um celular melhor, depois de tempo. essa fã da Itália que me deu um celular, aí eu vendi, fui complementando, até comprar um celular um pouco melhor. Porque a gente que posta conteúdo, tem que ter um celular bacana, né, por conta do processamento, da qualidade das fotos, porque quem tá lá vendo, quer algo bom. Quer algo de qualidade, né, porque não adianta você postar o vídeo, pô, igual, postou o vídeo dos cachorros, deu muito certo, e aí começou a dar um dinheiro e tal, você tem que investir neles, pô. E tipo, se você continuar com o celular, ah, que não filma uma qualidade muito boa, pode até afetar, nas pessoas que tão vendo, falar, vou sair desse vídeo aqui, tá ligado? E também, tipo assim, o público espera isso de você, espera uma melhoria, pô, o cara, ah, o cara estourou, o que agora? Agora ele vai trazer um conteúdo mais legal pra gente, porque a gente passou aqui, que normalmente quando você lança algo muito bom, na próxima, a galera já espera algo melhor que aquela que foi, entendeu? Sempre um progresso, e assim, eu postava muito vídeos aleatórios de outros cachorrinhos também, mas por conta de direitos autorais de vídeo, eu dei uma segurada no Face, aí eu posto mais nos stories no Instagram, que às vezes o vídeo tem direitos autorais, a gente recebe de uma outra pessoa, não sabe, e leva ban na página, então tem que ter cuidado em relação a isso, ao costume mais, por isso que eu às vezes não posto com muita frequência, porque eu não forço o vídeo com eles, o vídeo é quando acontece, é uma parada natural, aí quando acontece, eu vou lá, filme e posto, então às vezes a galera fica off aí, uns 3, 4 dias, uma semana, aí esperando vídeo novo, mas a galera fica ansiosa também, fica, eu mesmo sou fã, eu tô muito fã, porque tipo assim, ele não é um cara, que é, ah, dinheiro, dinheiro, e também tipo, se fosse outra pessoa, poderia fazer assim, vou fazer vídeo todo dia, já era, postasse, entendeu? Mas não, olha pra você ver, quando acontece algo, que impacta ele, ele vai lá e grava, posta. Eu não tenho essa ambição, na verdade, eu nunca fui muito apegado a dinheiro. Não, e mesmo assim, mesmo o dinheiro que você tá ganhando, você até disse e tal, que as pessoas acham, ah, tá viajando com o dinheiro dos cachorros, o que que tem, cara? Se ele não tivesse gravado também, não tinha parecido isso, o dinheiro é do cara, entendeu? E tipo, é ele que trabalha, é ele que cuida dos cachorros, é ele que faz o direito mesmo. Resumindo, ninguém tem nada a ver com a vida, do cara. Vai cuidar do selo, entendeu? Mas na verdade, não sei se é porque eu sou de geografia, eu não sou muito apegado a dinheiro, a bens materiais, eu acredito muito nas experiências que a gente tem que viver. Então, acredito que é isso que eu vou levar pro túmulo, são as minhas experiências com os meus cachorros, a gente já viajou muito, já fui pra aqui, Batiba, já fui pra Ibirassu, Itaguaçu, e pousadas, dão diárias, né? Pra gente também, pra divulgar a pousada, já fomos pra Eco Pousada, meu cantinho, Números Martins, aí a gente vai com os cachorrinhos, aí eles brincam, dormem, divulgam a pousada, ajudam eles e ajudam a gente também. Eu gosto muito, e quando essas empresas fazem parceria, às vezes a pessoa fala assim, não, eu só vou por tanto, não, eu vou com o maior prazer, porque tá ajudando o pequeno comerciante, uma pessoa que acabou de inaugurar uma pousada, acabou de inaugurar um pet shop, né? Aí ele fala assim, ah, vem aqui que eu te dou tanto, um presente, não sei o que, eu vou, se eu puder ajudar, eu ajudo, então é isso, eu não tenho essa ambição não, de ah, ser o maior nisso, eu quero ganhar tanto, dá like, dá like, e segue, não, as pessoas, elas vão vendo, vão gostando, e o apoio delas vai vir, né? Elas apoiando a gente, com o like, com seguir no canal, com o comentário, com o algoritmo, entende que aquilo deve estar gerando engajamento bom, e vai sugerir outras pessoas, então, o like, a curtir do comentário, é importante, ajuda, ajuda muito, porque a própria plataforma deve entender, tipo assim, pô, tá tendo muito like, tá tendo muito, tipo, minuto assistido, vou jogar isso aqui pra mais pessoas, sim, vai sugerir pra outras pessoas, eu, assim, a gente, eu, eu amarildo, né? Eu tava sendo um pouco leigo, agora a gente tá estudando essa questão desse conceito, do algoritmo, essas questões, ah, esse daqui dá mais engajamento ali, e aqui, mas tudo é numa calma, né? A gente vai se descobrindo, porque hoje em dia eu vejo que, é muito difícil as coisas chegarem de tudo de mão beijada, é, a gente tem muita sorte, porque, tipo assim, a nossa equipe aqui, a gente é uma equipe que, assim, é uma equipe muito de mente aberta, é, é o Marcelo dando dica, é o Wesley passando a experiência dele, né? De YouTube, é a gente discutindo aonde pode melhorar, então, essa troca de informação que nem você tá fazendo aqui, esse network com a gente, é muito bacana, cara. se for preciso puxar a orelha também, puxa a orelha, não importa que é a amizade, mas aqui, a gente leva muito a sério, entendeu? É, o Facebook, por exemplo, o vídeo, pra ele ser monetizado, ele tem que ter mais de 3 minutos, pode ter 3 minutos e 1 segundo, mais de 3 minutos, se tiver 2 minutos, 59 segundos, ele não vai, então, às vezes, o vídeo tem uma duração um pouco maior, mas essa duração maior tem que ser algo que prenda a atenção, porque se não prender a atenção, também, você não vai conseguir segurar a visualização. Não é que é a questão da visualizações mesmo, por exemplo, no YouTube é mil visualizações. No Facebook, eu ainda não entendi, só sei que... Deve ser minutos assistidos. É, e quando as pessoas começam a assistir um vídeo, terminam ele, conta mais, ajuda mais, então, é bacana. e um fato do YouTube, o que que acontece? Não é a cada mil visualizações que você vai ganhar, é, tipo, é isso, a cada mil visualizações você vai ganhar um determinado valor, mas esse determinado valor, é divergente a... Quantas pessoas viram o vídeo, vamos supor, o tanto de minuto que ela ficou assistindo, aí o seu CPM, cada canal é um CPM diferente, igual o canal dele, ele tava me explicando já, antes do programa, o CPM dele já foi a 5, 5 dólares, não é? 5 dólares ou 5 reais? Dólares. Aí, então, quer dizer o que? A cada mil visualizações, ele ganhou 5 dólares. Mas, porque eu achei que o máximo era 4. Não, independente do seu canal, cara, se o seu canal é muito bombado. Canais grandes, que o conteúdo é interessante para o YouTube, a pessoa deve ganhar milhões. Milhões, cara, o CPM, Neto, o Lucas Neto, deve ganhar milhões. Então, o CPM desses caras deve ser o quê? 7, 8? Aí, você tá... Pra mais? O pior que o algoritmo do YouTube, ninguém sabe qual é. Ninguém sabe. A gente tem teorias, suposições. São teorias das conspirações. Mas, ninguém sabe qual é, porque se descobrir qual é, você vai trabalhar em cima dela. Então, ninguém sabe qual é. Eu sei que subiu, quando eu postava vídeo com mais frequências, né? Aí, subiu bastante. aí depois, quando eu parei de postar diariamente, aí caiu. Mas, eu tô no seu tempo. Eu não fico triste, eu não fico desesperado. Eu acho que... Eu tenho que viver. Sim. Os cachorros têm que viver, têm que brincar, têm que passear. Então, quando eu tiver que postar foto... Você tem que viver a vida deles, né? viajar com papai. Além do mais, que vida, né? Que você dá pra eles. Você dá uma vida, e eles cachorrinhos. A vida deles é de luz. Eu já ouvi uma vez, uma vez, eu fiquei até triste. Um aluno falou bem assim, foi se eu queria ser o seu cachorrinho, porque ele tem tanta coisa, ele tem tanto carinho, deu um... Nossa, cara, que sede. Que sede. Porque às vezes, o pai e a mãe, acho que é só colocar o filho no mundo, não é pra carinho. E eu sou muito amoroso com meus cachorros, eu proporciono uma qualidade de vida boa pra eles. E se eu fosse pai de uma criança, eu seria da mesma forma, né? É de mim ser carinhoso com as pessoas, né? Com os animais também, né? Eu não consigo matar nada, assim. Um bichinho, um mosquito já dá pena. Matar um bichinho, nossa, tem gente que come, sei lá, se eu ver, por exemplo, o Zé Bedeu, que era meu galinho. Sim. Eu não ia fazer o sopado do Zé Bedeu com o meu... O sopado do Zé Bedeu. Porque eu brincava com ele, eu chegava assim no trabalho, cadê o meu amigo Zé Bedeu? Aí, ele vinha, então, prestando atenção, co-co-co-co-co-co-co. Então, eu não conseguiria. Então, é um apego, os bichinhos, a natureza. Eu gosto muito da natureza. Igual eu vindo pra cá, choveu muito, né? Os bichinhos estão muito cheios. Essa mata, a paisagem pra cá, ela é muito bonita. E eu, eu estou reparando aquela... Você vê assim, malhando, né? É, aquela natureza, isso me encanta muito. Então, eles gostam muito, só que o barulho da cachoeira incomoda eles. Sério? É, eu não levo mais na cachoeira. Você levou ele na cachoeira? Lá em Alfredo Chaves. E o que aconteceu? E o barulho da cachoeira incomodou. Eles falam muito... A audição do cachoeira é muito sensível, extremamente sensível. E o barulho da cachoeira pra gente é algo bonito, que ele... E eles escutam mais, então, imagina, eles escutam, é algo muito forte, né, cara? Muito forte. Então, eu não levo mais não pra cachoeira, não. Foi muito... Eles... Eu falo assim, quer ver, ó? Repara, passear? Passear? Ó, ó lá, ó lá. Eles falam passear, eles já querem, então, quando eu arrumo uma malinha, arrumo uma coisa pra sair, eles já sabem que eu vou dar um rolê. Aí, eles querem entrar no carro. Aí, eu gosto muito e a Matilde, conhece Alfredo Chaves? É, depois eu posto o café aí no Arexal Floriano. sim, sim. É um distrito de Alfredo Chaves, tem cachoeiras muito bonitas. Eu gosto muito de ir pra lá, é um lugar que relaxa a minha mente. E eles, quando vão, tem que ficar na pousada, porque se ir pra cachoeira é muito barulho. Tu já chegou aí na... Aí nas cachoeiras do Caparaó, Várias. Aí, já passei por aqui incontáveis vezes, nunca parei aqui na cidade de Batiba, mas sempre indo pra distrito de Rio Claro, ali em Uno. Ah, sim. Você vai sentir do Pequiá e curva à esquerda, dá 15km de estrada de chão. Inclusive, a minha ideia era sair daqui e ir pra lá, mas não vai rolar por conta da chuva. Chuveu muito. Chuveu demais, cara. É, eu sozinho, um carro pode, eu tô lá, eu posso ficar numa situação complicada, né? Mas, é um lugar muito lindo, que sempre que eu posso divulgo, é muito bonito lá. Água gelada, né? Nossa senhora, cara. Uma vez eu fui naquela, naquela, poça do Egito, sim. Cara, pra que, mano? Eu acho que se eu, só não quebrei a cara, porque era água mesmo, mas na água eu pulei, eu falei... Parece um iceberg. Nossa, eu pulei num gelo. E tipo, é meio desconfortável, né, cara? Ficar numa água muito gelada. Muito gelada. Ah, mas se tiver quente, quente. É, sol, com verãozão. Aí, com a diferença, exatamente. Mas imagina, você é um clima nublado lá, geladão, pegar um resfriado. Geralmente, aí tá dando uma tromba d'água nesse tempo. É, muita chuva, aí eu vou ficar por aqui hoje, talvez, não sei como é que tá o clima aí fora. Pô, você conhece aí os comércios de Batiba, tem bastante lugar legal aí pra ir, cara. Bacana a pizzaria. Tem na pizzaria no Paranema. A loja game, a cadeira game lá da H3 Info. Bora colar no Paranema mais tarde, pô. Se você quiser, a gente brota. A gente brota lá, perto da casa dele também. Pertinho da minha casa. Bacana. E, cara, eu acho que a gente vai, a gente vai dar um, a gente vai finalizar o podcast, tá? O papo tá muito bom, né? Os meninos conversaram muito bem, né? Falaram muita coisa, muita experiência bacana que vocês viveram, tá? Estopinha e Catadal, principalmente o OZS, cara, que você rodou, tá rodando o mundo aí. Tá rodando o mundo. Eu posso, aonde acham a promoção, tô lá. Agradecer a galera da página, do Facebook, que veio aí nos prestigiar, a galera do Instagram. Obrigado aí por estar dando o apoio. As meninas aí, Helena, o Rian, Alice, Alice, que mandaram aí as perguntas, obrigado por tudo. Espero que todos vocês estejam bem. E assim, cara, antes de a gente finalizar, qual é as metas aí pra vocês? assim, você vai... Ano de 2022? O ano de 2022 é isso. O ano de 2022 é crescer no Instagram, né? A gente tá começando agora de novo com a conta, aí eu vou pegar, resgatar os vídeos antigos deles e postar lá no Insta. Crescer cada vez mais, levar alegria pras pessoas, pra mulherada lá que nos segue, e proporcionar qualidade de vida pra eles, né? Foi, é um ano que a gente tá voltando aí a estaca zero, né? Todo mundo vacinado, só não vacinou quem não quis, e respeita esse direito também. Facile-se, gente. É, não vou polemizar sobre isso, mas eu já tô com a terceira dose, se tiver a quarta, eu tô com o meu bracinho lá. Tô com o meu bracinho lá, tá esperando. Tô com o meu bracinho lá, então é isso, a gente retomar a vida, o pequeno comerciante, ele voltar a crescer, voltar a investir, todo mundo que tem isso, as redes sociais, que trabalham com isso, também crescer, e todo mundo ser feliz. O importante da vida é isso, não é ser feliz, porque passa num pulo. A vida é um estalo, né, cara? Então, a gente tem que aproveitar a cada momento e cada oportunidade que aparecer na nossa frente, né? E de forma justa. Com certeza, não vai confundir as coisas, não. Não vai confundir as coisas, não. E, galera, então, antes de finalizar o podcast, eu quero agradecer, né, voltar a agradecer a presença deles. Eu quero deixar aí, eu quero pedir pra vocês pra deixar o like, se inscrever no nosso canal. Cara, pelo amor de Deus, cara, se inscreve no canal. as redes sociais nossa, siga as redes sociais do Estopinha, a do Ozeias, Catatal, é o Estopinha e Capixaba, a gente, hoje em dia, já tem essa familiaridade, quando fala Estopinha, é os dois juntos. Estopinha e Capixaba. É, siga as redes sociais do Wesley, siga as minhas redes sociais, é do Marcelo, a do Eu Mundo, de todo mundo, gente, e dos nossos patrocinadores, que é a H3 Informática, e Tecnologia, a Micron, né, Internet, o Palermo, né, o Liana, e o Palermo de Vá Colar de tarde, até uma vez aí, quem sabe, pô. E, gente, é isso, a gente vai finalizar aí, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal do Eu Mundo, que é muito importante, pelo amor de Deus, se inscreve aí, cara, pra gente bater esses mil longos. Aí, ó, tchauzinho aqui, ei, dá tchauzinho pros seguidores. Dá tchauzinho aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se mandaram o Pix aqui. Alguns Pix aí. Tem Pix aí. mandaram aqui, ó, mandaram o Pix de 5 reais aqui, só escreveu aqui, o Eu Mundo. Deixa eu ver quem mandou aqui, mano. Vamos agradecer. Não colocou o nome? Não colocou o nome, deixa eu ver. Ah, não fez a pergunta também? Poxa, deixa eu ver. Vamos ver no recibo. Talvez é colocar aqui, ó, quantos anos tem os cachorrinhos? Colocar no comentário. Ah, aqui, ó. Colocou ali, ó. Qual que é o... Quantos anos? Quantos anos tem os cachorrinhos? Ah, foi aqui, foi uma empresa aqui, ó. Aba também com ações. Eu acho que foi o Amarildo. Amarildo, seu amigo. Meu pai que mandou. Passei com a ferida. É, foi meu pai que mandou 5 reais. É, como não é? Você vai, Amarildo também? Meu pai, eu sou o Amarildo Júnior. É isso, seu Amarildo. Então, eles têm 7 anos, vão fazer 8 em agosto. Estão idosinhos já, mas tamo aí, firme fora, né, bebê? O idosinho parrudo. O que é que eles podem viver? Vive em média 13, 15 anos, mas já vivemos de um abezinho que viveu 21, absteca. 21 anos. O cachorrinho da minha filha que tinha comentado, o peixezinho, viveu 19 anos. Caraca. Ué, o da minha tia tem 15, se eu não me engano. Mas que eles vivam muito, né, bebê? A expectativa de vida, sim, porque aí provocam doenças que nós também temos, né? Igual o catatau tá com catarata. Catarata, é... Então, limpar dentinho. O açúcar também pode dar cárie. É, pode dar cárie. Tem que limpar dentinho. Tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem com os seres humanos. Tem que ter com os doguinhos. É o que você tava comentando, né? Que, tipo... Valeu, pessoal, tem que ter cuidado, né? Cuida dos dentinhos do cachorro. Cuida de tudo, né? Tem que fazer exame preventivo. Já fizeram ultrassom pra poder ver como é que tá gordura no fígado. O catatau, esses dias, deu pedra nos rins, cálculos renais. Gente... É, então a gente tem que cuidar. Tem que ter... Porque eles bebem pouquíssima água, tá? É dificuldade... Tem que incentivar eles beberem água. É. Aí, mesmo cuidado do ser humano tem que ter com os bichinhos. É isso aí, gente. Ó, então, toma todo cuidado com o seu animalzinho, gente. Olha, ó. Tchauzinho. Quer ter um cachorro, tem que ter, ó. Tchauzinho, ó. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Tchau, amiguinho. Deixa o like. Valeu. Pum! 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 Pum!